Caso grave aqui no BG agora também, gente, um homem morreu a tiros na estância Santa Clara em Rio Preto. Taizinha tá comigo? Taiz Gomes traz os detalhes pra gente agora. Boa tarde, seja bem-vinda. Aquela semana também abençoada de trabalho, tomara que seja, a gente aguarda também. Agora é um caso, Taizinha, que a polícia tá investigando também. A gente tava comentando agora há pouco na nossa redação. A gente não tem muita informação. Tudo indica que seja um latrocínio, né? Será que foi isso mesmo? Isso, Josu, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá começando a semana aqui com a gente. Essa é a ideia, né? Tudo aquilo que até o momento foi investigada, apurada, no caso, pela polícia civil, né? Esse caso aconteceu no sábado, no bairro Estância Santa Clara, que fica na área rural aqui de São José do Rio Preto. Esse homem de 32 anos foi vítima, morreu vítima do latrocínio, segundo a polícia e o boletim de ocorrência, claro que é o roubo seguido de morte. Então, o que temos de informação até o momento é que Alex, de França Barbosa, ele teria sido atingido por tiros de arma de fogo. Ele estava com sua moto, né? E aí, nesse momento que tudo aconteceu, logo após tudo isso, populares chamaram a polícia que foi até o local, encontraram a moto dele, em que ele pilotava abandonada. E aí começou o trabalho da perícia, da polícia civil, pra investigação, pra verificar vestígios ali, pra chegar até o autor deste crime. Como eu destaquei, caso aconteceu no bairro Santa Clara, no sábado à noite, ainda não temos informações, né? Como que tá a investigação da polícia civil nesse caso, pra saber quem, então, matou este homem de 32 anos. Mas a polícia começou o trabalho na investigação, trabalho de investigação, periciando a moto e, claro, conversando com os populares ali ao redor. A gente continua acompanhando pra saber mais detalhes desse crime, desse caso bem chocante que a gente recebeu no plantão policial dessa manhã. Tá bom, Thais. Obrigada pela tua participação aqui no nosso BG. A gente segue acompanhando a investigação da polícia. A gente segue acompanhando a investigação da polícia civil,